Estamos de volta aqui com o show. Tá feliz o homem, tá feliz. Ah, e o título do Palmeiras aí ficou pra próxima rodada, né não, Kelly? É, o Verdão atropelou a América Mineiro, né, com o show do Dudu. O que faltou de gol no primeiro tempo sobrou no segundo na Arena Palestra. Luan abriu o placar. A defesa do América deu bobeira, a bola sobrou pro William. Aí é fatal, né? O Dudu jogou muito e ainda marcou um baita golaço. Ele faz ali coisas que dificultam o adversário a marcação. Fechou com o menino Day, literalmente dando sangue nesse gol. E quem diria, hein? Felipão, setentão, que foi tão criticado quando chegou. Tá aí, vai ser campeão brasileiro mais uma vez. Essa história de que tem 70 anos. 70 anos eu tenho um... Eu faço as coisas igual aos meninos de 20. Pode acreditar. Não com certa frequência, mas faço. Felip, tchau. Ai, ai, Felipão maravilhoso. Isso que tá um servo aqui no estúdio, todo mundo perguntando, né? Vai dar, não vai dar? Não, eu acho que não ainda, gente. Vai dar, vai dar frouxo. Eu acho que não. Só que eu sei que...